Eu caí 4 posições, né? Lembrando, estamos aí na Gold 3, tentando subir para a Silver. Será? Para a Silver? Não, subir para a Silver não, cair para a Silver, né? Subir para a Gold 2, vou tentar. Vamos lá. Ih, contra a cara da Malásia. Ih, rapaz, nunca joguei contra alguém da Malásia. Se cair Ásia, Sudeste da Ásia, eu tô fudido. Vamos ver. Opa, é madeira grande, madeira grande, Smart, tá? Caminhão, parece um caminhão meio, meio, meio americano, meio canadense, talvez? Também picapezinha, BB, tá? Opa, Coop, 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 é Dinamarca? Coop? Não, tô confundindo, acho que com o CUP. CUP. Cara, ó, pela plantação, pelas madeiradas, com certeza é um país do norte, né? Com certeza absoluta. Agora, estamos aqui numa Noruega, uma Dinamarca ou estamos num Estados Unidos, Canadá? Estou na dúvida, não achei nada que me ajudasse quanto a isso. E o cara também tá meio confuso, né? Não jogou até agora? E aí, o que vocês acham? Ó, jogou, jogou. Cara, eu acho que isso aqui... Coop. Eu vou tentar Estados Unidos ou Canadá. Na dúvida, vou botar no meio. Aqui, ó. Na borda. Tá bom. Caralho, era num lugar esquisito mesmo. Era lá na direita do Canadá, né? Num lugar esquisito. Opa! Calma, calma. 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 Cara, isso aqui... Não é Islândia. Tem esse lago, cara. Eu acho que é pra cá, ó. Acho que aqui, ó. Reino Unido. Pode ser uma Irlanda do Norte, pode ser uma Escócia. Deixa eu ver onde tem um lago aqui. Aqui, ó. Na Irlanda do Norte tem um, né? Será? Vamos arriscar? Vamos ver. Faz sentido? Opa! Não, não faz sentido. Caramba, cara. Os dois primeiros rounds foram difíceis, hein, mano? Difíceis. Próximo. Opa! Opa! Parece uma Tailândia. Ih, é na área dele, chat. Umas bandeirinhas. Uma pessoa pelada aqui. Ahn... Tá. É, me parece ser uma Tailândia mesmo. Por isso aqui. Agora, esse cara, ele é da Malásia, né? Ele, com certeza, vai acertar com a Tailândia. E a Tailândia é grande, é comprida. E agora? Pra baixo ou pra cima? Deixa eu ver. Cara, eu vou arriscar mais pra cima. Por causa das bandeirinhas. Vamos ver. Vai pra cá, ó. Ah, no meio, cara. Tá? É, caiu o Sudeste da Ásia, esse cara não vai errar. Opa! Laguinho. Tá. Tá. Ué. Ué. Tá. Rapaz. Argentina? Não. Acho que a Argentina não tem essas coisas, né? Normalmente é os Estados Unidos, que tem esse correio. Ahn... Tem um barquinho pra cá. Ó, isso aqui é Estados Unidos, né? Agora. Estados Unidos aonde? Parece ser outro lugar esquisito, cara. Será que é um Estados Unidos... Caralho! Cacetada, mano! Ah, parece ser um lugar esquisito. Oh! De novo lá? Duas vezes na mesma região, cara. Pô, eu tô falando que tá esquisito esse geograsse. Todos os mapas tirando a Tailândia foram esquisitos. Opa. Ah, voa. Pera, pera. Concentra, Cid. Concentra, concentra. O Arralong. O Arralong. Ó, isso aqui é uma dica boa, hein? Isso aqui é uma dica boa. Ahn... Deixa eu ver. Ó, que postinho diferente, né? O carro, a gente tá numa mão inglesa aqui? Opa! Mão inglesa, hein? Então eu acho que não tem mais dúvidas, né? Ó, inglês aqui... Eu acho que a gente tá pra cá. Agora. Pra esquerda ou pra direita? O chat falou que pode ser pra esquerda? É. Pode ser, pode ser. Vamos tentar. Bora. Vamos, chat! Ganhamos! Caralho, foi uma paulada. Nossa, eu nem vi que eu tinha ganho. Aê, aê, fala dele. Estamos subindo. Subi quatro posições. Estamos subindo. É, olha aí. Estamos em décimo. Precisamos ficar em oitavo, chat. E o oitavo é um argentino. O argentino fez 20 jogos. Já completou todos, né? Possíveis. E só ganhou sete. Eu fiz dez e ganhei seis. Cara, temos chance. Temos chance. É essa semana. É essa que a gente sobe. Ó, muito cara que já fez 20. Quinze, quatorze, dez, dez. Pô, se fizer mais quatro aqui, ó. Nos próximos dez, classificamos. Se jogar, sobe. Sobe, eu acho, eu acho. Cara, sabe uma coisa que eu nunca vi no Geoguess? Essas coisas de roupinha, essas skinzinhas. Pô, porque o meu personagem é meio pobre, né? Ó lá. Ele não tem nem cabelo, cara. É meio pobre. Será que eu boto umas coisinhas dessas? Eu quero ver como é que ganha também. Ó lá. Tá típico do Brasil. Você acha que eu tô com uma roupa brasileira? Tem viseira? Cara, talvez tenha. Mas tem que pagar, né? Aí eu sou um pouco alérgico a pagar as coisas. Opa. Opa. Tá, abaixo do trópico. Ahn, casinha branca, telhadinho pá. Tá, a câmera tá meio ruim, né? Parece um sudeste asiático. Mas, peraí. O que que tá escrito aqui, cara? Caralho, não consigo pegar. Olha. A princípio, não me parece uma Tailândia. Parece mais uma Malásia. Agora, Malásia tem dois lados, né? É, Malásia, Malásia, Malásia. Malásia tem dois lados. Tem esse, tem esse. Quer dizer... Ó, peraí. Tem esse, tem esse. Brasil, irmão. Qual é a canadense? Brasil? Eu sou do Brasil, cara. Você tá maluco? Você tá maluco? Caralho. Parece chãozinho de pedra. Nunca caí num lugar assim. Chãozinho de pedra. Tá? Cara, tem umas montanhas braba. Mano, agora que eu... Hum... Chãozinho de pedra. Será que é uma coisa meio assim aqui, ó? Portugal confia? Não sei não, hein? Não, não é. É pra cá, ó. Ô, o quê? Por nunca que eu ia acertar essa. Bolívia, irmão. Bolívia. Bom, tamo com bastante vantagem. Temos que jogar com o regulamento embaixo do braço. Caralho, mas tá caindo uns lugares esquisitos, né? Deixa eu ver. Hum... Tá... Ó, parece ser um lugar mais úmido, né? Um lugar mais úmido. Eu acho que é abaixo do... Do trópico também, hein? Ahn... Ih, ele foi. Rapaz... Existe a possibilidade disso aqui ser um Brasil? Será? Nossa, eu dei sorte de não ter perdido tanto... Era pra eu ter perdido mais ponto, né? Assim, hein? Era pra eu ter perdido mais. Calma. Calma. RN40. Tudo seco. Chão de areia. Ih, que visual, hein? São Paulo tem isso? São Paulo tem isso? Não, né? São Paulo não tem isso. Cara... Eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Tá. Mas eu não tenho... Não tenho certeza não, cara. Me faltou uma letrinha aqui pra eu conseguir pegar. Mas, ó... Pela... Pela secura, eu tô nessa área aqui, ó. Ou aqui. Vou jogar no meio. Tô ganhando, né? Vou jogar no meio. Fala dele. Fala dele. E ainda vai dar tempo de colar mais uma. Vamos, vamos. Speedrun. Vamos, porra. É o mesmo cara? Vou ter que avisar no Palácio do Planalto que se um streamer chamado Sid Cidoso chegar por lá é para ficarem atentos na piscina para Lula não ser a próxima vítima. Você tá me desconcentrando, cara. Não tem nada de vítima. Não tem nada de Lula. Não tem nada disso. Pera, pera. Road. Tá. Road. 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 A estrada tá ok. Cara, isso aqui é um Canadá, cara. Isso aqui é um Canadá. Pela planta. Pelo Road. Isso aqui é um Canadá. Isso aqui é um Canadá. Agora, esquerda ou direita. Aí que eu me fodo. Não sei. Eu sempre... Quando eu não sei no Canadá, eu jogo no meio. Tá bom. Tá bom. Ó, ainda bem que eu não fui para a direita, né? Se de Road é estrada em inglês. Ah, obrigado. Bibi, bibi, vovó, vovó. Valeu pela informação aí. Opa. Calma. Calma. Hum, curioso, hein? Tudo vermelho. Ó, tem um carrinho meio soviético aqui. Carro velho. Tá, só que pode ser um leste europeu, hein? É, mas... Ah, tem um lado aqui, ó. Isso aqui é leste europeu. Ou própria Rússia. Ou é Rússia. Tá. Cara, eu acho que é própria Rússia, viu? Foda que a Rússia é grande pra caralho. Vou lá pra Onsk. Vamos lá. Na última vez, eu quase acertei mal a Onsk aí. Vamos ver. Ah, não! Cara, mais perto de Moscou. Tá bom, tá bom. É a revanche desse cara, né? Opa, pelados. Tá. Tá, pelados, pelados. Pedra. Cara... Cara... Cara, parece, hein? É uma placa amarela e o resto é... O resto é placa branca. Caiaque... Caiaque... Caramba! Esses caras aqui... Esses caras não tem cara de europeu, não, hein? Esses caras aqui não é europeu, não. Porra, a placa amarela e... Essa placa amarela tá me fodendo. Rapaz... Cara... Caramba... Eu vou na minha aqui, vamos ver. Eu acho que não é na Europa, não. A ideia não foi ruim. A ideia não foi ruim. Tô vivo. Tô vivo. Mais uma rodada a gente tem. Opa. Opa, falei a língua. Tá? Tá? Calma, você que eu sei. Tá? 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 Pra cá? Bom. Ai, tô vivo ou tô morto? Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Como é que eu não perdi ainda, cara? Cara, eu vou ter que arriscar. Vamos ver. Vou ter que arriscar. Tô muito atrás. Vou ter que jogar uma rápida aqui. Vamos ver. Tô vendo. Tô vivo. 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 uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, tá? Queria um carrinho pra conferir. Mas eu acho que é isso aqui, ó. Calma aí. Cara, é Sudeste da Ásia. Eu tô entre Malásia e Tailândia. Mas eu acho que é Tailândia. Joga rápido? Tá. Acho que é pra cá. Calma aí. Só uma olhadinha aqui rápida. Tá. Mano, essa daqui. Vou jogar bem lá pra baixo. Se ele botar um pouquinho pra cima, perdi. Ah! Pô, sobrevivi muito aqui, cara. Sobrevivi muito. Já era pra ter perdido umas três rodadas já. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu mandar um, né, ser amigável aqui. Vou mandar um GG. Tá bom, tá bom. Fala, chat. Porro que você nunca olha pro céu no geogueso? É pra não ter que ver avião e ser refutado? Negacionista de avião nunca dorme. Cara, o que que tá acontecendo com o meu chat, mano? Ah, você tá maluco. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.